Esse sou eu minerando diamantes. Nossa, achei um diamante, eu sou muito sortudo. E esse é meu amigo minerando diamantes. Nossa, que sorte, eu achei muitos diamantes. Nós estamos em uma competição, quem tiver mais diamantes vence. Só que eu acho que o meu amigo trapaceou pra conseguir mais diamantes no começo. Você tem provas? Você tem provas? Você tá com muito mais diamantes que eu. É porque eu sei minerar. Sabe, minerar eu só achei um diamante. Você é muito noob. A gente tem até o final do vídeo pra conseguir o máximo de diamantes possível. Quem tiver mais diamantes vence. Eu vou ter muito mais diamante, eu já venci. Ah, você vai ver só. Primeiro, eu preciso ter certeza que o Cadres não tá trapaceando. Primeiro, eu preciso garantir que não dá pra dar comandos nesse servidor. Vou tentar mudar pro criativo e não tenho permissão. Ok, menos mal. Assim eu sei que o Cadres não tá usando o criativo. Só que alguma coisa ele fez no começo pra conseguir mais diamantes que eu. Ele até comprou uma mansão gigantesca. Eu preciso dar um jeito de roubar todos esses diamantes do Cadres pra passar ele e vencer essa competição. Eu tô guardando todos os meus diamantes aqui nesse baú. Porque o meu inventário tá cheio e eu também tô com medo de morrer. Deixa eu ver se eu encontro mais algum diamante nessa caverna. Encontrei mais um. E o primeiro jeito de roubar os diamantes do Cadres é usando uma arma de portal. Ele tá minerando atrás dessa parede. Eu vou abrir um portal e vou tentar chegar lá. Abri o portal e tô aqui. Nossa, eu tô do lado de um baú. Parece que ele guardou todos os diamantes nesse baú. 35 diamantes. Eu vou pegar tudo. E agora vamos voltar pra onde eu tava. Eu só preciso fechar esse portal. Aí, eu tô terminando de pegar ele. Ah, agora eu vou voltar lá no baú pra tá guardando, né? Eu não quero perder nem esses quatro diamantes aqui. Deixa eu vir aqui e tá colocando... Ué, eu tinha 35 diamantes aqui. Agora eu coloquei e eu tô com quatro. O que que aconteceu com os meus diamantes? Aquele baú lá na caverna não era seguro. Mas eu tenho um baú aqui dentro da minha casa que é muito seguro. E aí eu vou guardar os meus diamantes nele. Tá, deixa eu vir aqui e tá colocando dentro dele. Aqui ninguém vai conseguir invadir. Eu vou até fechar a porta. Agora ele guardou os diamantes em outro lugar. Vamos ver onde esse portal nos leva. Hum, parece que eu tô dentro da casa dele. O Cadres tá ali fora. Nossa, eu tenho que ficar abaixado pra ele não nos ver. E eu saí do lado do baú. Hum, mais quatro diamantes que ele acabou de coletar. Ai, eu tô morrendo de fome. É melhor eu voltar pra casa pra conseguir alguma comida. Não, ele tá voltando. Eu tô vendo ali da janela. Vamos embora. Vai, fecha esse portal. Fecha esse portal. O segundo jeito de roubar os diamantes do Cadres é fazer ele virar de ponta cabeça. Pra todos os diamantes caírem do bolso dele. Nossa, soca agora, galera. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É isso que tá acontecendo comigo. Tem que acontecer com o Cadres, não comigo. Larga essa âncora. E agora? Eu virei de cabeça pra baixo. Eu tô caindo. Eu preciso cair na água. Eu preciso cair na água. Vai na água. Não. Eu morri. Ah, tu se você morreu ouvi no chat. Agora eu vou ter muito mais diamantes que você. Cadê meus diamantes desse baú? Eu roubaro meus diamantes aqui de dentro da casa também. O Cadres tá ali dentro da casa dele. E ele acabou de ver que os diamantes dele foram roubados. Essa onde eu tô é a porta da casa. Se eu olhar naquela direção, aquilo lá é o oeste. Então eu vou fazer o Cadres cair direto pro oeste. É só eu colocar essa âncora de gravidade aqui. E eu aposto que ele vai querer ir pegar. Agora eu vou lá pra baixo. E quando ele cair pro oeste, ele vai morrer. E vai largar todos os diamantes que ele tá segurando. Ah, mas quer saber? Eu vou minerar mais diamantes. Porque daí eu fico na frente do Otis. O que é isso voando aqui? Que negócio estranho. Parece uma âncora. Eu vou pegar pra mim. Certeza que quase não tem isso. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Eu saio. O que que aconteceu? E agora ele tá caindo. Vamos lá, Cadres. A gravidade bugou. Ai, ai, ai. Volta, volta pra minha casa. O que que tá acontecendo comigo? Será que ele levou dano? Vamos lá ver. Vamos seguir ele. Ele foi muito rápido pra lá. Como é que ele não levou dano? Ai, sai, árvore. Sai. Eu tô todo bucado, né? Eu tô saindo aqui. Volta ao normal. Eu quero voltar pro chão. Eu tô seguindo, Cadres. Cadres, o que que tá acontecendo contigo, Cadres? Eu não sei, eu não sei. Cadres, você tá perdido. Ai, me ajuda, me ajuda. Me tira daqui, tá tudo estranho. Calma, eu tenho remédio pra você. Você tá me vendo aqui? Olha aqui, Cadres. Eu não tô, eu não tô. Ah, você tá aqui em cima. Eu vou subir aí. Eu vou te dar um presente aqui, Cadres. Pega esse que vai te salvar. O que é isso? Eles saiu voando. Joga de novo. Calma, não deu certo, Cadres. Vamos tentar de novo. Aqui, pega. Pegou. Não, não peguei. Coloca a bloca aqui em cima de mim pra não voar. Eu vou colocar umas pedras aqui em cima. Aí você pega, Cadres. Tá, joga aí, joga aí. Aqui, vai, pega. Pegou? Ah, não, eu voando de novo. Não, peguei, peguei. Pegou, pegou. E agora, você joga fora a outra âncora. Que isso vai curar você. Tá, eu vou jogar essa outra aqui. Joguei pra fora. Tchau, Cadres. Tchau. Eu tô voando. O Cadres tá subindo. Agora ele não vai mais conseguir descer. E provavelmente ele vai morrer e ficar sem ar lá em cima. Não. Por que que eu tô ficando sem ar aqui em cima, Atos? Você me deu a âncora errada. Agora é só esperar os itens dele chover. Já tá chovendo diamantes. Eu acho que o Cadres vai morrer lá em cima. Ah, não. Um coração e meio, Atos. O que que eu faço? Ah, eu só vou esperar ele morrer. E que vão cair mais diamantes. Tá chovendo itens do Cadres. Aí, ele morreu. Ah, eu morri. Aí, tão caindo os itens. Tão caindo os itens dele. Eu não sei por que que os diamantes caíram primeiro. Mas agora caiu também o peitoral. Consegui roubar os diamantes do Cadres de mais um jeito. Ah, eu preciso achar mais diamantes. Senão eu vou perder pro Atos. Eu perdi todos os meus. Achei, achei diamante. Eu vou pegar eles pra mim. O que o Cadres não sabe é que eu tenho um relógio de pausar o tempo. Por exemplo, ali tem um esqueleto me atacando. Eu vou pausar o tempo. E agora ele parou de me atacar. O Cadres tá ali na frente. E eu acho que ele tava pegando os diamantes. Bem na hora que eu pausei o tempo. Vamos ver a situação dele. Aí, ele tá travado. E o diamante que ele ia quebrar... Tá aqui. Tá aqui no chão. Eu vou tentar pegar ele. Peguei. Boa. E agora eu vou dar um play no tempo. Vou aqui embaixo e vou dar play. Tá, deixa eu pegar esse diamante aqui. Ué, cadê o diamante? Cadê o diamante? Eu quebrei o diamante que tava aqui. Será que bugou e ele sumiu? O Cadres pensou que bugou. Eu tô espiando tudo. Ah, mas não importa. Eu vou pegar esse segundo diamante agora. Pausei o tempo de novo. E agora o diamante tá travadão aqui. Vou pegar ele e vou sair. E vou dar play no tempo de novo. Agora esse daqui eu vou pegar. Eu juro que eu vi ele aqui. Ah, mas não é possível. Os diamantes tão sumindo. O Cadres tá muito bravo. E eles vão tentar pegar mais um. Ah, mas esse terceiro eu não perco de jeito nenhum. Vem aqui, diamante. Pausei, pausei, pausei. Eu não pausei. Agora, Cadres... Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. O tempo tá pausado pra ele. E eu vou pegar o outro diamante. Ah, boa. Dá play. Pronto. Agora eu vi ele dropar aqui. Ah, não. Não é possível. Ele tá sumindo. O que que tá acontecendo? Será que é lag? Ah, o Cadres ainda não me viu aqui. Eu tô muito escondido. Se ele virar pra trás, ele vai se dar conta que eu tô aqui. Espero que ele não olhe pra trás. Ah, não. Esse daqui é o último. Esse daqui tem que dropar. Ah, esse daqui eu vou pegar. Quebrei. Pausei. Não, bem quando eu pausei ele pegou. Tá, tudo bem. Não importa. Eu acho que eu vou correr daqui. Eu vou embora antes que o Cadres me descubra. E agora eu vou dar play no tempo. Ah, esse daqui eu peguei. Peguei. E deu certo. Esse é algum bug que os outros estavam sumindo. Mas o último eu consegui pegar. Tá, mas agora eu quero ir ali pra fora pra tá pegando o diamante. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele largou o diamante no chão. Eu pausei. Eu pausei o tempo. Agora eu vou pegar esse diamante que ele deixou no chão. E vou embora. O Cadres tá pousado. Pra que lado eu vou? Acho que é pra cá. E dá um play no tempo de novo. Tá, mas deixa eu pegar ele aqui. Ué. Ah, não. Não é possível. O único diamante que eu tinha conseguido pegar, ele sumiu também. Eu já tô começando a ter bem mais diamantes que o Cadres. Ah, ah. Muitos diamantes. Grande coisa. Quanto você tem? Eu tenho um pack e oito. Nossa, você não tem nada. Como nada? E quantos você tem? Eu tenho muitos. Eu tenho uns três packs só guardados no meu baú secreto. Baú secreto? Ele tem um baú secreto? Eu preciso descobrir onde isso tá. Ah, e você ficar se achando com esse peitoral aí, eu vou fazer uma armadura inteira pra mim. Ah, ele vai ver só. O próximo jeito de roubar diamantes do Cadres é virar um alienígena e abduzir ele. Eu já tô abduzindo alguns coelhos. Esse daqui é o meu baú secreto. Eu escondi ele do lado dessa árvore. E agora eu vou tá vindo aqui pegando um pack de diamante pra mim. Ah, e só deixa eu tá tampando aqui pro Atos não descobrir. Porque do jeito que o Atos é ladrão, é capaz dele querer ficar me roubando. E agora eu tô chegando perto do Cadres pra abduzir ele. Vai, vai. Pega ele, pega ele. Isso, eu tô saindo do chão, mas eu nem peguei âncora agora. Ah, que isso, alienígena. Sai, alienígena. Eu preciso puxar ele pra dentro da minha nave. Vem, Cadres. Para de bater. Para de bater em mim. Vai, eu tô puxando ele. Ele vai entrar na nave. E agora eu sou um alien no interior da nave. E o Cadres tá aqui dentro. Oi, Cadres. Seja bem-vindo. Tem um bicho aqui verde. Verde aqui só pode ter eu. Sai, sai. Você agora vai me contar onde tá todos os seus diamantes. Ah, ele tá pedindo onde tá todos os meus diamantes. Eu nunca vou contar nunca. Hoje a gente vai te levar embora da Terra pra sempre. Ai, meu Deus. Se ele me levar embora aí que eu perco o desafio mesmo. Eu não posso perder. Sai. Me bota lá embaixo de novo. Você será levado para o planeta Mercúrio. E nunca mais voltará. Eu não quero. Eu não quero ir pra Mercúrio. Os meus diamantes estão num baú secreto do lado de uma árvore. Obrigado pela informação, terráqueo. Agora eu vou te soltar. Larguei meu disfarce de alienígena. E ele falou que tá nessa árvore. Vamos ver. Vamos cavar aqui. Achei. Tem vários packs de diamante. Boa. Consegui mais. Consegui mais. Eu peguei e fiz uma armadura de diamantes e eu ainda tô com um pouquinho de diamante. Eu vou pegar e guardar eles todos aqui dentro da minha casa. Aqui dentro da minha casa os alienígenas não chegam. Deixa eu colocar tudo num baú e agora tá tudo seguro. O que o Cadres não sabe é que eu cavei um túnel por baixo da casa dele. Agora eu consigo chegar lá e tudo que ele guardar de diamantes eu vou pegar pra mim. Só vou fazer uma escada pra chegar até lá em cima. Ah, e quer saber? Ah, agora eu vou sair pra pegar mais diamantes. Eu não posso ficar aqui dentro da minha casa esperando. Já cheguei aqui no chão da casa dele. Ele deve ter baús bem aqui em cima, pelo que eu vi na planta. Ué, aqui não tem baús. Eu acho que eu tô no lugar errado. Que lugar é esse? Esse aqui é o porão da casa do Cadres. Eu tô no porão. Aqui tem uma escadinha que leva pra cima. Vamos dar uma espiada de como é que é esse andar. Tá, o Cadres não tá em casa. Ih, aqui ele tem vários baús. Ah, eu sei. Eu preciso fazer embaixo desses baús um sistema de funis pra roubar tudo que tem neles pra mim. Pelo que eu vi, eles estão bem aqui embaixo. Oh, achei. Encontrei todos os baús. E agora o Cadres não sabe, mas eu tenho vários funis aqui comigo. Eu vou criar um sistema de funis por baixo dos baús dele. Nossa, eu tô conseguindo muitos diamantes aqui embaixo. Eu sou muito sortudo. E tá pronto o meu sistema de funis. Vou fechar aqui e vou voltar pro meu túnel. Eu também vou fechar essa entrada que eu fiz pra casa do Cadres. Quando ele voltar e guardar as coisas no baú, eu vou roubar tudo. Os meus funis vêm até aqui embaixo. Agora eu vou voltar aqui pra minha casa pra tá colocando dentro daquele baú. Eu vou tá guardando um pack de diamantes lá. Um pack não. Vou guardar uns 10 packs de diamantes lá quando eu conseguir. Aí, eu tô chegando aqui já e eu vou tá colocando dentro do meu baúzinho. Agora ele vai ficar muito seguro. Nossa, tá descendo vários diamantes. Tá descendo vários diamantes. Eu acho que o Cadres tá lá em cima colocando os diamantes. Tá funcionando. Tava descendo tudo. Eu só consegui salvar um. Pra onde será que foi os meus diamantes? Peguei todos os diamantes dele. Será que ele descobriu? Será que tem alguma coisa escondida aqui embaixo? Eu vou quebrar esses blocos. Funil! Eu sabia que tem alguém me roubando. Eu tô ouvindo barulho. Tem blocos sendo quebrados. Alguém tá descendo aqui. Corre! Eu acho que deu errado. O Cadres, eu vi o nick dele lá em cima. Vai, corre. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele vai descobrir. Ah, eu vou descobrir onde que esse funil chega. Ele chega nesse baú. Será que meus diamantes estão aqui? Não, só tá madeira aqui. Alguém deve tá aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, o ladrão. Ele deve ter saído daqui correndo. Que raiva. Consegui fugir a tempo. E a minha conta... Ladrão, ladrão, ladrão. O quê? Ladrão? Onde ladrão? Tem um ladrão. Ele roubou todos os meus diamantes ali na minha casa. Ah, sério? Eu tava o tempo todo minerando. E eu tô ficando muito rico. Olha só quantos diamantes. Você não deve ter nada perto do que eu ainda tenho. Tem mais. Ele tem mais diamantes. Mas o que o ladrão não sabe é que eu tenho esse cofre secreto. E eu guardo muitos diamantes aqui dentro. Agora o Cadres me deu uma ótima ideia. Eu vou virar ladrão pra roubar ele. Eu agora me disfarcei de ladrão. E agora o sol tá baixando. Tá quase ficando de noite. Eu preciso descobrir onde o Cadres guarda os outros diamantes. Eu cheguei perto da casa dele e vou observar onde é que ele tá. Ele tá ali. Eu vou pegar e ir ali no meu quadriciclo. Porque eu tô usando ele pra trazer os diamantes lá das minas. Até aqui na minha casa. Ele tem um quadriciclo. Então é assim que ele traz os diamantes. Mas eu ainda não descobri onde fica o estoque dele. Certeza que o estoque fica dentro daquela casa. E eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou na casa e descubro onde tá o estoque. Ou eu sigo ele e descubro onde tá a mina. Eu acho que eu vou primeiro seguir ele. Depois eu volto na casa e descubro onde tá o estoque. Eu só preciso terminar de colocar a gasolina nele aqui. E agora boa. Eu já posso tá indo pra mina. Lá vai ele. Nossa, essa coisa anda muito rápido. Como é que eu vou acompanhar o Cadres? Tá, deixa eu chegar aqui então. E tá estacionando ele. E agora eu vou entrar aqui dentro. Já vou tá pegando os diamantes. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem um pack. Eu vou tá colocando ali já no carrinho. Aí eu desço lá, pego mais diamante. Depois eu trago aqui pra tá colocando no baú. Boa, coloquei. Agora eu vou pegar em mineira mais. E lotar aquele baúzinho. Eu vou trocar esse carrinho do Cadres. Ele tem um baú que tá cheio de diamantes. Tirei esse baú do quadriciclo e vejo a situação. Tá com um pack e um diamante. Vamos trazer ele pra cá. E vamos pegar esse outro carrinho com baú vazio. E conectar no quadriciclo dele. Perfeito. E agora, vamos embora. Vamos levar esse carrinho embora. Tchau, Cadres. Eu não tenho quadriciclo. Mas eu tô levando o seu reboque. Aí, consegui pegar mais 10. Agora eu vou tá colocando aqui no meu baúzinho. Junto com o meu one pack. Deixa eu colocar ele. Não, não. Me roubaram de novo. Não é possível. Ah, toda hora. Toda hora eu sou roubado. Ah, quer saber também? Eu cansei. Eu cansei. Eu vou pegar e chamar a polícia. Escondi o reboque do Cadres no meio da floresta. Vamos pegar os diamantes que estão nesse baú. E agora vamos ver cadê ele. Eu só preciso voltar a ser eu. Polícia. Polícia. Socorro. Polícia. O Cadres tá chamando a polícia. Eu tive uma ideia. E se eu me disfarçar de polícia também? Coloquei a skin de policial. Tô disfarçado. E eu acho que o Cadres não vai ver meu nome. Ele tá ali no quadriciclo dele. O que eu troquei o reboque? Eu vou dizer que a polícia chegou. Alguém chamou a polícia? Chamaram a polícia. Policial, policial. Eu que chamei. Foi eu. O que foi? Qual o seu problema? Eles me roubaram todos os diamantes que eu tinha. Na verdade, todos não. Eu ainda tenho um pouquinho aqui dentro. Só que eu quero que vocês protejam esses diamantes pra ninguém roubar. O quê? Você tinha diamantes aqui no reboque e roubaram? Roubaram. Só sobrou 10. E aí eu tô com medo deles roubarem a minha base secreta. Me mostre. Cadê a sua base secreta? Ó, vamos entrar aqui dentro da casa. Pode quebrar a janela porque eu sou rico e eu posso comprar outra. Galera, o Cadres tá me levando pra onde tá a base secreta dele. Olha que absurdo. Ele quebra a casa dele e nem se importa. Vou descobrir onde fica a base secreta dele. Senhor, você sabe onde é que você está indo? Eu não lembro mais ou menos. É que essa base secreta só foi duas vezes quando eu montei e hoje. Ah, aqui, aqui. Achei, ó. É aqui, descer na escada. Ele não sabe nem em que fica a base secreta dele. É aqui. Mas que lugar mais inseguro. Essa é a sua base secreta, senhor? Sim, sim, policial. É aqui que eu guardo todos os diamantes. Olha aqui, tem muito diamante aqui. Só que por ter muito, eu preciso que você proteja. Eu vou até te pagar se você proteger. Eu aceito. Eu quero um milhão de diamantes pra proteger a sua base. Não, um milhão eu não tenho. Não tem nem aqui. Um milhão é mais do que eu tenho em toda a minha vida. Ah, não importa. Eu vou dizer que eu faço de graça, galera. Eu faço de graça, então. Eu protejo sua base de graça. De graça? Nossa, você é muito legal. Você é um policial muito bom. Só que eu preciso que você saia daqui. Porque eu vou colocar golems muito perigosos. Nossa, você vai proteger muito mesmo. Muito obrigado, policial. Eu vou dar o fora daqui. Isso, vai embora, vai embora. Agora eu vou pegar todos os diamantes pra mim. Cara, você se imagina. Vamos ver quantos diamantes tem. Nossa, tem muitos diamantes. Galera, olha só quantos. Eu tô sozinho na base do Cadris. E eu vou colocar alguns iron golems que eu trouxe da vila aqui embaixo pra proteger, quer dizer, atacar o Cadris. Quando ele entrar aqui de novo. Só que os outros baús estão vazios. Não tem mais diamante. Aquilo lá é bastante diamantes. Mas ainda não é tudo que eu tenho. Eu peguei e guardei o resto dos meus diamantes em outro lugar. E agora eu vou embora daqui. Eu não vou proteger essa base coisa nenhuma. Eu já peguei meus diamantes. Olha que base horrível. Cadris deixou aberta ela pro lado da rua. Eu ainda vou deixar uma plaquinha aqui. Oi, sou o ladrão. Você esqueceu a porta aberta. Isso. E agora eu vou embora. Ah, eu esqueci de falar um negócio pro policial. Eu vou falar aqui pra ele. Ô, policial. Eu esqueci de falar um negócio pra você. Ué, cadê o policial? Ele não tá aqui, mas e os meus diamantes? Ah, meus diamantes. Meus diamantes. Todos os meus diamantes sumiram. Ai, será que o policial não tá aqui em cima? Será que ele não guardou no inventário só pra proteger melhor? Tá, deixa eu subir aqui. Ué, tem uma placa. Oi, sou o ladrão. Você esqueceu a porta aberta. Ah, não. Foi o ladrão que roubou tudo isso. Que raiva. Mas agora eu não sou mais policial. Agora eu sou o namorado do Cadris. E eu vou tirar mais alguns diamantes dele. Eu vou dizer que eu quero presentes. E agora que eu tô de namorada do Cadris, eu vou voltar lá pra casa dele. Cadras? Oi, Cadris. Quero meu presente. Que presente? Nem é aniversário dela. Ai, eu também tô muito ocupado procurando o ladrão. Se eu não conseguir recuperar esses diamantes, eu vou perder a competição. Eu cheguei na frente da casa do Cadris. Cadê ele? Eu vou perguntar aqui no chat. Ai, ela tá perguntando cadê. Eu não quero ir lá. Ele mandou no chat que não tá em casa. Eu vou escrever. Se você não vier agora, vou ser namorada do Atos. Vamos ver o que ele responde. Nossa, olha o que ela mandou ali no chat. Ai, eu vou ter que ir. Ai, ela tá ali na frente. Agora ela me viu. Acabei de ver ele. Ele tá ali se escondendo. Ai, eu vou ter que ir lá. Não, eu não queria ir. Eu vou perder essa competição por causa dela. Que absurdo. O Cadris só pensa na competição. E a namorada dele? Oi, você não vai me dar um presente? Se eu der um presente, você vai embora? Ah, eu vou ter que sim, que eu vou embora. Ela vai embora? Nossa, então eu vou achar um presente. Eu vou pegar uma flor pra ela. Flor, eu não quero flor, eu quero diamantes. O que ele pensa? Que eu vim até aqui por causa de uma flor? Ah, eu já vou escrever aqui. Deixa ele pegar a flor enquanto eu escrevo aqui. Ah, vou fazer um buquezão pra ela, pra não ter como ela reclamar. Ele tá ali coletando as flores. Vamos chegar perto dele. Eu quero diamantes, não flores. Aqui, ó, um monte pra você, ó. Agora pode ir embora, tá bom? É que eu tô muito ocupado. Não, 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 não. Se eu fosse pra ganhar flor, eu ia pedir presente pro Atos. Ah, o que você quer então? Ah, o que eu quero, Cadris? Eu vou escrever aqui, simples e direto. Diamantes? Ah, não, mas eu só tenho 10 diamantes. Se eu der os diamantes pra você, eu vou ficar sem nada. 10 diamantes ou você nunca mais vai me ver. Eu tenho algo melhor que diamante, ó. É carvão. Esse carvão aí foi muito raro. Eu não quero carvão, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Chega. Não, não. Chega, eu tô indo embora. Eu tenho que dar os diamantes, eu tenho que dar os diamantes. Senão ela vai embora. Tó, tó, pega todos. Ai, me deu os diamantes, muito bom. Aí, agora eu vou escrever. Ah, não, ela tá mandando me minerar mais. Ela não quer ficar comigo se eu não tiver diamantes. Ah, eu vou pegar os diamantes, mas dessa vez eu não vou te dar nenhum diamante, não. Vou ficar com tudo pra mim. Haha, agora eu vou voltar a ser eu. Já consegui mais diamantes. Ai, eu tô pegando um monte de diamantes. Olha só como eu sou sortudo. Eu encontrei essa caverna. Pro Cadres não encontrar os diamantes que eu peguei dele. E eu garantir que eu vou vencer esse jogo, eu vou esconder um baú aqui na praia. Vamos deixar ele um pouquinho pra baixo da água, aqui no cantinho, e vai ser um baú com senha. A senha vai ser 54, 65. 54, 65. Boa, entra. E agora eu vou guardar todos os diamantes ali dentro, até o peitoral. Ai, ai, eu tô levando dano. Eu tô levando dano. Sobe, sobe. E agora eu tô vencendo essa competição. Enquanto o Cadres, ele tá com zero diamantes. Aí, consegui um monte de diamantes. Agora eu não tô mais com zero. E eu peguei e fiz essa casinha aqui segura, porque eu vou tá protegendo os meus diamantes nela. Deixa eu colocar aqui a senha, então, que é 24 do 12, que é o dia do meu aniversário. E agora eu vou entrar aqui dentro e tá colocando nesse baúzinho aqui. Eu vou guardar tudo. Essa casa aqui é muito segura, ninguém vai conseguir entrar, nem tentando quebrar. Olha isso, são blocos indestrutíveis. E agora eu vou minerar mais ainda, pra tá guardando mais diamantes ali dentro. Diamantes, diamantes. Cadres? Onde é que você tá indo? Eu tô indo minerar, eu vou ir na caverna. Quantos diamantes você já tem? Ah, eu tenho um monte, quase um milhão. Mentira, você tem zero. Não, não tenho zero, eu tenho um monte, eu até guardei ali dentro. Eu vi... O quê? Onde? Nessa casa? Aham, eu tenho um monte de diamantes, você vai ver, eu vou pegar ali e vou mostrar pra você. Eu ouvi dizer que um ladrão roubou tudo que você tinha. Tinha roubado quase tudo, né, mas daí sobrou, sobrou um monte, olha o tanto que eu tenho. Eu não consigo olhar, eu não consigo nem entrar nessa casa. Entrei, entrei, tô aqui dentro. Não, eu tirei os meus diamantes daí, tá tudo aqui, ó. Eu tenho três packs quase de diamantes. Me dá, me dá, peguei, peguei. Devolve. Ai, tá bom. Deixa eu ter preço aqui dentro. Não, 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 me tira daqui, me tira daqui, Cadres. Tá bom, vou colocar a senha, que é uma senha secreta, é impossível de você. Eu quero ver, eu quero ver qual é a senha, qual é a senha. A senha, a senha você faz três vezes nove vezes vinte e sete, dividido por quatro mais dois. Quanto que é isso? Três vezes sete, vezes... Cadres? Ah, eu só vou guardar os meus diamantes aqui, daí eu vou ir lá minerar mais ainda. Ó, ó, atos, vai pra lá, eu vou ir minerar. Era bom você ir minerar também, porque você vai perder. Eu não vou perder nada, só que agora, Cadres acertou bonito, porque essa casa aqui não tem como eu quebrar, é impossível quebrar ela. Agora eu tô tranquilo, ninguém nunca vai roubar minha casa. Eu consegui uma gravity gun, é uma arma de gravidade. Eu posso pegar qualquer bloco com ela, tipo esse aqui, e jogar longe. Vocês entendem a gravidade da situação? Agora eu vou fazer isso na casa do Cadres. Ele fez essa casa com blocos seguros, blocos reforçados. Mal sabe ele que eu posso pegar esses blocos e jogar pra longe. Então vamos pegar aqui, aqui, jogar tudo pra longe. E agora eu vou conseguir acessar o interior da casa dele e pegar todos esses diamantes pra mim. Boa, eu vou até jogar mais uns blocos pra longe. Essa casa dele vai ficar toda quebrada. E agora, vamos embora. Eu joguei outro bloco aqui. E essa outra arma? Eu tô com duas. Essa aqui, eu posso levantar criaturas. E jogá-las longe. Aí, minerei mais dois packs. E agora eu vou estar colocando dentro da minha casa segura. Peraí, eu tô chegando perto dela e parece que ela tá quebrada. Será que eu tô enxergando direito? Ah, ela tá quebrada. Até aqui do lado. Como é que alguém conseguiu quebrar? É bloco indestrutível. Ai, mas e os meus diamantes? Será que estão aqui, não? Roubaram, roubaram aquele ladrão. Ai, ele é mais esperto do que eu imaginava. Vem, gigante. Vem, vem me seguindo. Meu, eu tô trazendo ele pra perto da casa do Cadres. Vem, gigante. Eu quero fazer esse gigante atacar o Cadres. Ele tá lá, eu acho que ele acabou de descobrir que foi roubado. Mas agora tem mais um jeito de roubar diamantes. Porque eu sei que ele minerou mais. Então agora eu vou usar os poderes da minha gravity gun pra transformar o Cadres em um picles. Aí o gigante ficou travado. Nossa, ele tá quebrando as casas. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que encontrar o Cadres. E eu preciso de pãozinho pra comer. Eu tô com fome. Aí, come pãozinho. O gigante acho que me perdeu de vista. E agora, cadê o Cadres? Cadres, você tá aí, Cadres? Cadres! Ah, tá aqui. Cadres, o que aconteceu com a sua casa? Alguém, alguém invadiu aqui. Foi aquele ladrão, certeza. Você já é muito esperto. Certeza que foi aquele ladrão. Mas olha o que eu encontrei agora. Eu consigo te levantar. Sai, sai. Vem, 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 cadres. Aqui. Eu consigo te levantar. Me bota no chão. Me bota no chão. Sai. Para com isso, isso não tem graça. E sabe qual é o mais legal dessa arma? Eu posso te transformar em um picles. Aí, transformei. Transformei o Cadres em um picles. Não, me solta, Cadres, me solta. Tira eu daqui. Você vai ser comida de gigante. Tem um gigante faminto lá. Comida de gigante, não, não quero. Me bota no chão. Me solta, Atos. Que roivo. Cadres, me mordeu. Vocês viram isso? Eu vou te bater. Gigante, onde é que você está? Ele está ali. Ele está ali. Agora, Cadres, eu vou te jogar para o gigante. Preparado? Não, não estou. 3, 2, 1, já. Joguei. Nossa, ele foi muito longe. Ele foi muito longe. O Cadres está escapando. Cadres, onde é que você está indo? Cadres. O que é que você está escondido para o gigante não me ver? Aqui, achei. Achei, achei ele. Cadres, você não vai fugir. Não, você não vai fugir. Não, Atos. Olha aqui, achei comida. Vai, Gigante, pega o Piclis. Não, não pega, não pega. Gigante, vem cá, vem cá. Me segue, Gigante. Aqui, peguei ele. Não, não, não. Aqui, não. Volta, me esforça, Atos. Ele me matou, mas ele pegou o Cadres também. Ele comeu o Cadres. Boa, o Gigante comeu ele. Agora, eu preciso correr. Eu preciso correr e pegar os itens. Antes que o Cadres renasça. Não, Gigante, não. Eu tenho que dar volta no Gigante. Vai, pega esses diamantes. Ele tem muitos diamantes. Boa, e agora corre. Gigante, cadê meus diamantes? Ai, eu acho que ele comeu meus diamantes. Que raiva dele. Seu guloso. Agora, tudo que sobrou de diamantes, meus, é o que o meu cachorrinho tá guardando. Eles estão bem aqui na frente. E eu acho que o meu lobinho conseguiu proteger ele. Você conseguiu, lobinho? Deixa eu ver aqui no baú. Ele conseguiu. O lobinho é muito bom. Mas agora, eu acho que é melhor eu tirar daqui e tá levando pro lugar mais seguro. Não é que eu não confio em você, mas é melhor você também não se envolver em brigas, né? Tá, eu vou pegar e puxar uma torre muito alto. Ah, tu se perguntou, tem quantos diamantes? Ai, eu vou mentir. Eu vou falar que eu tenho 10 milhões de packs. Eu perguntei pro Cadres quantos diamantes ele tem, porque eu tô vendo ele subindo uma torre. 10 milhões de packs. Isso é mentira. Mas alguma coisa ele deve ter, porque ele tá subindo essa torre. Onde é que ele vai? Cadres, onde é que você tá indo? Não te interessa, Atos. Eu só quero sair de perto do chão. O que você vai fazer lá em cima? Vou cortar os meus últimos diamantes. O ladrão nunca vai me pegar aqui em cima. Ele não deve ter asa. Até não tem asa, mas eu tenho outra ideia do que eu posso fazer. Eu vou subir tão alto que eu vou ficar até mais alto que as nuvens. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda é esse gancho de escalada. Eu posso tirar ele em qualquer lugar e usar ele pra me puxar. Tá, já subi muito alto. Agora eu vou tá colocando o meu balzinho aqui e vou tá colocando os meus diamantes aqui dentro, boa. E agora eu vou usar esse gancho pra escalar aqui no Cadres. Ô Cadres, eu tô chegando, eu tô chegando aí em cima. Não, não é pra você vir aqui não, Atos. Sai daqui. É sim, eu tô quase lá, eu tô quase lá. Só me puxar. Eu tô quase chegando, eu tô muito alto. Cheguei aqui em cima. Sai, sai daqui, Atos. Isso daqui é secreto. Não, sai. Sai com essa máquina, sai. Eu só tô aqui em cima pra guardar os diamantes do ladrão. Sai. Agora. Eu posso te jogar pra longe. Você, eu saio. Ele caiu. Boa. Boa, e agora eu vou pegar esses diamantes. Tá, só que eu tô com o baú. Pera, pera, eu não posso jogar o baú longe. Primeiro pega os diamantes que tem no baú. E agora eu vou usar o meu gancho pra descer. Se agarra aqui e pula. Lá vou eu, vou descer. Ah, não. Agora eu entendi. Foi o Atos que roubou meus diamantes esse tempo todo. Tem um minuto e vai acabar o tempo. Quem tiver mais diamantes vai vencer. Eu preciso voltar lá na praia e pegar meu baú. Ai, não, o cara está vindo. Atos, eu vou acabar com você. Eu vou é te jogar pra longe. Pega bloco. Desvia, desvia. Pode pegar ele, pegar ele. Sobe, sobe. E aí eu preciso da outra. Eu preciso da gravity gun. Ai, 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 ai. Toma, peguei. Toma, peguei. Pega ele. Pega, joga longe. Essas minhas armas de física também geraram uma TNT de física. E eu preciso primeiro pegar meus diamantes porque vai acabar a competição. Eu tenho que estar com eles no inventário. Só vale o que a gente tem no inventário. Então as outras coisas que eu tenho, pedra e outras coisas, eu vou jogar fora. E olha quantos diamantes eu tenho. Eu vou vencer o Cadres. Ah, o Atos foi muito pra longe. Mas eu tenho algo aqui que ele não descobriu. Eu tenho dentro do meu inventário essa mochilinha. E dentro dessa mochila eu tenho muitos diamantes. Mas é impossível do Atos ter mais do que eu. Tô voltando com meus diamantes no inventário. Falta apenas 30 segundos. E o nosso ponto de encontro é aqui perto da casa do Cadres. Aí, tô voltando. E o Cadres tá ali. Ele não deve ter nenhum diamante. Cadres, Cadres, vai acabar o tempo. Vai acabar? Nossa, por mim acabava já. Por quê? Como assim? Só porque você perdeu? Não, é porque você vai perder. O que é essa mochila na sua mão? O Cadres tem mais diamantes. Não é nada. Você sai daqui, Atos. Já vai acabar o tempo. Para com isso. Ainda bem que eu tenho essa TNT de física. Eu vou tentar ativar ela. Ativei. Nossa. Ai. Nossa. Tá puxando tudo. Agora. Eu preciso ter sorte. Eu preciso ter sorte pra pegar os diamantes dele. O Cadres tá ali dentro da terra. Ai, eu tô tomando muito dano. Eu vou acabar morrendo. Eu fiquei no lugar que eu não tô tomando dano. Não. Não. O Cadres morreu na parede. E eu aqui. Ainda tô sobrevivendo. Cadres, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Não. Eu perdi a minha bolsa cheia de diamantes. Acabou o tempo. Cadres, quantos diamantes você tem agora aí com você? Ah, eu não tenho mais nenhum. E eu tenho um inventário cheio. Só que eu tô preso aqui embaixo porque eu explodi essa TNT. Funcionou demais essa TNT de física. Eu consegui. E agora, Cadres, você perdeu. Ah, tudo isso porque você trapaceou o seu trapaceiro. Ah, eu consegui. Você que não guardou bem os seus diamantes. É isso aí. Tem dinheiro pra minerar, não roubar. Tem dinheiro pra competição. Eu vou mudar pro criativo. E eu vou te matar. Criativo? Criativo? Você tinha criativo esse tempo todo. Foi assim que você pegou os diamantes. Galera, o Cadres trapaceou o vídeo inteiro. Deixa o like e se inscreva no canal. Fui. Fui. Fui.